Cafelândia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, amigos e amigas do Facebook, clientes, doadores, colaboradores, inscritos nos canais das cadeiras de varanda de Cafelândia, aqui mais uma vez, pedindo pra vocês, pedindo pra vocês uma atenção, por quê? Por causa do lixão da Vila Belém. Eu peço pra vocês, dá uma olhada, dá uma olhada, as residências lá ao fundo, as residências ao fundo, isso aqui, olha só, móveis, 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 colchão, gavetas de madeira, móveis. Aqui, pneus, 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 coco, cheio de mosquito, cai, chove, entra água, é, vão ser tudo jogado lá dentro, lá, ó, ó, galhos, folhas, tudo que forma volume, forma volume. O que que acontece? Tem gente ali, eu não vou virar a câmera, tem gente ali, eu não vou virar a câmera. O que que acontece? Acontece, pessoal, que isso vai degradar o meio ambiente, o meio ambiente. Os senhores podem ver, que tem, inclusive, animais, pastando junto no lixo lá, ó, você entendeu? Tem animais pastando junto do lixo, sabe? É, pra mim, isso daí, mostrar isso daí, não é legal. Realmente, não é legal. Mas manter, manter isso aqui, assim, com as residências, tudo ao redor, não dá. Pra as pessoas que são recicladores, ficar aqui, no tempo, no sol, não dá. Então, pedindo uma cobertura, pra começar os trabalhos aqui, por favor. Porque eu também sou reciclador, também venho aqui. Apesar do lixo industrial, nós estamos querendo que faça aqui a reciclagem pra nós. É só isso. Eu encerro esse vídeo com os pneus, com os pneus que irão, né? Com os pneus que irão, em breve, para o buracão ficar enterrado, degradando o meio ambiente. Um local que deveria ser até aberto, tudo aquilo ali, pra retirar de dentro, ó. Todos esses pneus que vão entrar lá, ó. E ao fundo, lá, Cafelândia, abaixo. Linda, como sempre. Valeu! Se inscreve no canal!